Música Fala pessoal, eu sou o JazzGhost E olha que maravilha Vamos tirar um minuto pra ver o sol nascendo por trás Vamos bater palma aí Maravilhoso esse sol, né? Maravilhoso O sol tá nascendo aqui pessoal E mais um episódio de Redstone Deixa eu passar em cima dessa galera aqui Maravilhoso, Jazz Olha pra frente lá, os zumbis Estudos esperando pegar os aldeões lá, pegando fogo Começou a ver Olha que churrasqueira Olha que churrasqueira Gente, que que é isso? Mata todo mundo Que isso, cara Mata tudo Vamos, vamos A gente chegar ali vai ter uns 15 mil litros de XP Tipo isso, e de carne podre, né? Pessoal, a gente tá aqui em cima do telhado Começando mais um episódio E hoje, pessoal Ih, tá chovendo agora Que maravilha Episódio com chuva, galera Vai ser isso aí Hoje, pessoal Olha o seguinte Eu tô com inveja Do arco que esse pessoal tem, sabe? O Junior tem um super arco O Lucas tem um super arco A Mita tem um super arco Dinha, você tem super arco? Não, abre, não abre a porta Não, Dinha não tem super arco Então pode fazer também A gente abre a porta Certa a porta, não deixa eles entrarem Pra não matar os aldeões Ah, mas eu tô aqui, ó O que que vocês tão fazendo aí, hein? Eu vim pegar XP Catei uns 4, catei 5 níveis Então, pessoal Primeira coisa que eu quero fazer hoje É um arco e flecha pra mim Um super arco e flecha Eu fiquei lá no nosso Spawn de zumbis Pegando um level 30 E agora que eu tenho Eu só preciso craftar Deixa eu pegar aqui o lápis azul E craftar um arco Eu vou até jogar esse Acho que já tem arco feito aqui, Jess Ah, tem? Deixa eu jogar esse fora aqui Porque o meu é muito vagabundinho Tem aqui, ó Tem dois arcos feitos sem nada Se você quiser pegar Tem lápis lá no baú em cima Ah, beleza Ótimo, ótimo Aqui, não O lápis eu já peguei Então, eu vou encantar primeiro, pessoal E depois eu vou colocar um livro nele Pra poder deixar ele mais forte Vamos ver se vai dar pra colocar o livro, né? Pra falar a verdade Boa sorte Qualquer coisa, Jess Você já tem uns arcos encantados Que eu deixei aqui separado, tá? Ah, tá, beleza Beleza Mas é porque eu queria ter o meu mesmo E eu que não tem É, caso fique muito porcaria Deve ser Não, não, não Ó, você já viu os arcos Eu deixei Eu sou bonzinho com vocês Vamos lá, pessoal Vamos ver Não, acho legal, cara É, do azarado aqui Tá ótimo, cara De verdade, pro azarado Eu acho que eu achei infinito Aqui é a infinidade Aqui, ó Tá junto com infinidade Aspecto Flamengo Ah, é, cara E assim que a gente conseguir Achar um lugar interessante Pra fazer isso Eu volto a falar com vocês Beleza? Pessoal Aconteceu um milagre aqui Na nossa base Olha pra isso, pessoal Uma tragédia Temos porcos E porcos pigmen Galera Eles não vieram parar aqui à toa Cara Caiu raio nos nossos porcos Tipo, um milagre, pessoal Isso aqui é muito difícil Caiu dois raios Ou será que foi só um? Sei lá Sei que tem um monte de Pode ter sido uns dois Porque tava, tipo, do ladinho É, muito perto do lado Mas tá aí, ó Tem dois porcos do Nether Pois é, pessoal Quando cai um raio num porco Ele vira um porco do Nether O Pigmen, né? Vamos ficar com mais um Pra ser parente do Brian Vamos, vamos Ai, tem que pegar ali É verdade Ele tá aqui preso na igreja, cara Não, mas tá pra pegar Mais esse aí também O nome que tu quer botar, Jess Ainda não pensei Midas o Malvado Midas o Malvado Tem que ser um nome Parecido com Midas Só que É o Modas Como é que é Midas ao contrário? Midas O irmão dele é o Malvado do Midas Não Sadi É Sadi Midas Não, Midas Sadi Midas Você quer por Midas ao contrário? É, Midas ao contrário é Sadi Sadi Então, beleza É Sadi o nome do porco É o gêmeo malvado do Midas Ele é o espelho do Midas Ele é o espelho, é O contrário do Midas Que deveria ser um Creeper Na verdade, né? Ele é a parte negra do Midas Ele é O que é que ele é a parte quase Da Forrest Ele é a parte Enquanto você fica Nessas coisas Eu vou brincar aqui Tá, vocês não se importam Tá, então vamos lá Pessoal, vamos renomear O Sadi Vamos renomear essa name tag aqui Botar Sadi Vamos lá Já botei Tanto eu quanto o Lucas Ah, tá escrito Tá escrito Beleza, beleza Tá E o outro? Tem mais um ainda, né? Qual é o nome do outro? Tem que botar agora Senão vai dar de spawn Depois a gente vai perder ele É, pensa em alguém Pensa aí, gente Pensa aí Outro nome para os nossos pocos Eu batizo Você Você será o Sadi O lado negro do Midas Sadi, beleza Temos que pensar em outro nome agora Não pede pra Mireille escolher o nome Vai ter um nome muito estranho Eter Osvaldo Adorei Vai, isso aí Eter Osvaldo, vai Eter Osvaldo Junior Batiza aí É Sadi Eter Osvaldo de ET mesmo? Eter Osvaldo Ó, põe então Mireille Chevalho, terceiro Bing Bing Não, Mireille não é assim Se for Mireille eu mato esse poço Enquanto o pessoal vai batizando O nome do outro filho Foi Mireille, Mireille Mireille A gente tem que pegar uma ovelhinha E chamar de Mireille Fazer a nossa mascote, Mi É, tinha que ser mesmo Tá com fogo na sua veia Olha o nome Enquanto o pessoal vai batizando O nome do outro porco Pessoal Eu vou colocar aqui O alvo da nossa competição De arco e flecha Que vai ser Eu acho isso uma palhaçada O Jazz Legal Sabe? Eu não participei Do último episódio Lá no canal Dos Marmotas Por sinal Vai lá visitar o vídeo Visita o canal deles Lá pra ver o último vídeo Mas eles fizeram Um bloco pra mim De lã Um boneco de lã Chamado Jazz Legal O que é muita maldade Considerando que eu já sou legal Mas tudo bem Tudo bem Então eu vou colocar aqui O Jazz Legal Ah cara Eu não tenho alavancas não Tá Mas Tá faltando só a dinha Fica problema não Vai Ah porque eu sou a pessoa Que nunca faltei As gravações Ai o que que o Giné Prontou Ele tá rindo muito Ele deve ter feito Alguma meleca Aqui isso aqui Vamos lá pessoal Vamos fazer o boneco aqui Olha a gente coloca Primeiramente uma lã cinza Deveria até ser cinza escuro Pessoal Mas eu tô com preguiça De craftar uma lã cinza escura Lucas Legal Marrom preto Lucas Legal Cara o que vocês estão fazendo aí Mas Lucas Legal Sério O nome do porco é Lucas Legal Lucas Legal Lucas Legal Galera Agora eu tô convocando Todos vocês Para vir aqui na base De tiroteio Onde a gente vai acertar O Jazz Legal Com as flechas Vamos lá então Tá todo mundo aqui galera E agora chegou a hora Da gente O que que ela tá fazendo Tadinha A gente tá tão flechada Na nuca da minha Tô flechada Não vai ver só Pessoal Olha só onde eu vou colocar A área de tiro Olha Não é fácil Eu tô andando Olha Eu tô afastando Porque Onde é que tá o Jazz Não tem água por aí Não tem Ah mas tem que poder enxergar né Não não Tô olhando Calma Calma Eu não tô fazendo Nada muito doido Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Ó Aqui em cima Não eu vou tirar isso aqui A gente não vai ter Superfície pra subir não Ai 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 Acertaram Quem é que tá acertando a gente Eu te acertei com a Paco tava cavando aqui Pera aí Vou colocar aqui uma lã preta Essa é a área de tiro Tá Então saque aí pessoal A gente vai atirar Quem vai fazer as honras Eu Tá pera aí então Olha Eu vou ficar atrás de você Pra ver O que que você vai fazer Lucas vai Manda ver Essa primeira flecha Tá gastando tantos troços Vamos ver Prontos Rufem os tambores Nossa passou longe Tá tão longe que some a flecha Vai Vai Vamos lá então Nossa que foi isso Acho que eu deu um ender Uma pra frente Foi pouquíssimo Vai Júlio Vai ladinha A ladinha tá Beleza A mão é meu arco pra você Pra você poder jogar Com fogo Ah que bonitinho Tem que ser justo Tem que ser justo Tem que ser encantado Tem que ser encantado Lucas tá sendo querido Com a Dinha Nesse episódio Como assim Acho que foi O Lucas foi Dequestrado pelo Lucas Legal Foca no Hunger Games Que tem dentro de você No Jogos Que calma Eu não entendi Tira ali Tira ali Vai Ó Ó Ó Ó Não foi Não foi Não foi Não foi Mas foi bom Vai Júnior Tem que mirar muito alto Por causa da distância Muito Muito Vamos ver o Júnior Foi bem legal Vai lá Júnior Confio em você A força está com você Ninguém acertou ainda Tá pessoal Ninguém acertou Ninguém passou perto ainda Ninguém passou perto O Lucas foi o que mandou Mais longe Só que mandou pra outro lado Acho que eu passei por cima Acho que foi mais longe O Lucas É Júnior Agora é a vez Isso Ó Olha Tem que calcular Tem que calcular Os carros estão Tanto pôterrados Só observem o Legolas Aqui galera Tá lá Aqui olha Esse é o ponto Pessoal Que vocês estão vendo Aqui olha Eu vou acertar Não vou subir um pouquinho Eu vou acertar isso aqui Olha só Pei Nossa Foi pouco Foi pouco Não foi Com licença Com licença Que impossível Agora é a vez do Guerreiro Supremo Vai lá Lucas Vai lá Guest Hunter Cara tem que Não tem que virar muito alto Eu sou louco Você vai de novo Pra fazer isso Vai vai Mi Cara tem que ser muito alto Cara impossível Não vai vai Mira muito alto Vai Mi É mira bem alto Vai direto Passou Passou Eu vou ficar ali Gente Eu vou ficar ali Pra ver onde que está passando Porque está sumindo A flecha do fogo Tem que ser muito alto Muito alto mesmo É Dinha muito alto É bem alto Amor Está vendo Eu escolhi um ótimo lugar Isso aqui não é fácil não Cara Nu Vamos ver Tirou? Não 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 deu nem pra ver Foi pra Foi pra Foi pra Nailia Vai Júnior O Júnior está calculando O vento É O Júnior está calculando Estava de olho Aqui é difícil de subir Nossa O senhor passou Júnior Eu acho que o senhor passou Deixa eu tentar aqui Ah Pera aí Ah Aqui ó Lá vai hein Lá vai hein Pera Mais Isso Caraca Eu nem vi minha flecha Pessoal É impossível acertar isso Pegou o Lucas quase Sério Ia ser muito melhor Do que acertar o Jazz legal Quase Pegou o Lucas É pessoal Como vocês podem ver É bem difícil Se acertar isso aqui Ó Ah você pegou na orelha Ah então mire no Lucas agora Gente chega de mirar no No Jazz Cara É impossível Tá vindo tudo pra baixo aqui Tá vindo tudo bem pra baixo Aqui ó Não mas Não mas eu tô adiantado aqui Eu tô mais pra frente Do Da área de tiro O Júnior até tentou aqui Pessoal Mas parece que Talvez Eu tenha colocado um pouco Distante Distante no ponto Que a flecha não aparece lá Talvez Quem sabe numa dessa Talvez Talvez Eu tenha exagerado Na distância Mas Agora pessoal A gente queria fazer uma coisa Que vai ser muito útil pra gente Acertei Sério Acertou É verdade Como tem Mas ele não tá no lugar certo aqui Não Não Enquanto eu vou chegando Eu vou falar Não vale porque tem que tá Num aguinho preto ali Também acertei Também acertei Não vale não Mas que nem eu falava Mas que nem eu falava Pessoal vai ajudar Pô cara Por que que essas aranhas Tavam meio invisível Agora tá normal São aranhas envenenadas Gente vamos voltar pra Nossa base Tá cheia de monstros Vamos dormir Vamos dormir A gente quer fazer uma parada Que vai ajudar muito Pessoal Pra gente futuramente Que a gente quer fazer um portal Que ligue A nossa base aqui Até o O Velho Oeste O Velho Oeste A área do Velho Oeste lá A gente marcou Um spawn lá As coordenadas Dentro daquela cabana Indígena maior Que a gente fez Alguns episódios atrás E é lá que a gente Vai colocar o portal E fica muito mais fácil Porque a gente não precisa Mais fazer viagens Entendeu Vai ficar muito mais tranquilo Tranquilo Agora Que que a gente precisa fazer Então Vamos pegar obsidianas Você tem Sabe onde é que fica Júnior? Sim As obsidianas Deixa só o Lucas vir aqui Fecha o portal Quando passar Lucas Ah não sei Pensar no seu caso Aqui ó Aqui tem obsidianas Ah Amanda Tá Amanda vai morrer A partir de agora O que é que você fez? Fechou pra estar na minha cara Vamos pegar obsidianas Ai Eu relevo Ah minha nossa Lucas matou Odinha Ela me lembra Hashtag Lucas assassino Odinha Só diga uma coisa Tu tem todo o direito De prender ele de novo Na cadeia Então vamos começar A fazer os cálculos aqui Tá vendo pessoal Por que que o Lucas Precisa de um boneco E eu não? Ele mata pessoas Eu não Quantas vezes você já foi preso Chess? Eu fui preso Porque era maldade comigo Era bullying Eu fui preso É isso Tá Vamos lá Você tem a foto das coordenadas Que eu marquei Júnior? Tenho Então tá Vamos lá pessoal Como que funciona? Eu acho que a maioria de vocês Deve saber Mas tipo Cada bloco que você anda No Nether Um Aqui ó Andei um bloco Equivalem a 8 Que na vida é real Então a gente tem que pegar Essas coordenadas E dividir por 8 Certo? Sim Então simbora fazer isso Tá Coordenada É menos 2.867 Por menos 2.699 Alguém tá com a calculadora aí? Eu tô Aí beleza 2.867 Dividido por 8 Vai te dar 358 358 Negativo Por Menos né Menos 358 Negativo os 2 Ok Por 2699 Dividido por 8 Vai dar 337 Menos 337 Então vamos entrar aqui no Nether E vamos começar a procurar Essa bendita coordenada Tá Mas tem que fazer um portal primeiro Lá onde tá a cabana né Jess? Ah é verdade E dá a sua dizia Que eu faço por lá E tu vai pelo Nether É isso que eu ia falar Vamos fazer dois times Um vai fazendo por lá E vai pelo Nether Iremos dividir então Jess eu te ajudo pelo Nether Tá beleza E eu já faço o portal E eu já faço por lá Pode ser Eu gosto do Junior então E eu mato os bichos Enquanto ele tá Mas a gente vai esperar você Fazer o portal primeiro E depois fazer o nosso? Não Até vocês irem no cavando Eu já cheguei lá Tá beleza então Então vamos lá Só que joga 10 Obsidian por favor É Ah é verdade E tem isqueira amor Não não O que tem que ter isqueira é o Jess O Jess acende por dentro Não eu tenho isqueira Caraca Caraca A Dinha tá com muita raiva Ela tá raivosa Ela tá quietinha aqui É perigoso Então pessoal A gente vai procurar aqui As coordenadas do Nether Porque não vai ser uma tarefa fácil Mas assim que a gente chegar A esse número A gente volta a falar com vocês Porque a gente monta o portal E vê se deu tudo certo Beleza? Então já voltamos Pronto pessoal Encontramos a coordenada Aqui O Lucas fez um excelente trabalho De mapeamento Muito obrigado Muito obrigado A gente achou as coordenadas Que a gente precisava Ele inclusive fez esse túnel aqui Anti-guest Certo Lucas? Exato A gente inclusive teve problema Aqui com dois guests aparecendo Mas o senhor Uh valeu gente Guest Hunter aqui Já deu um jeito neles E do outro lado Lá no Velho Oeste Nós temos a Mi e o Júnior Fazendo o portal de encontro Certo? É porque eu entrei errado E acabei vindo para aqui Sem querer Eu acho que eu não devia ter feito isso Então vamos lá Vamos fazer o portal aqui Serve essa minha aqui Jess Você tá com o flint né? Tô sim Eu vou deixar desse jeito Por enquanto Porque não tem como Sim Tá ótimo E aqui a gente acende o portal E agora chegou a hora A gente ver se deu certo Pessoal Vamos teleportar Vamos ver Vai Jess Boa viagem cara Obrigado Chega Cheguei Certíssimo E aí meu grande amigo Júnior Teleporte perfeito Cara Deu certinho Eu tô me sentindo Do Harry Potter Entrando lá na Na chaminé Lá na lareira Caraca Deu certinho O que você fez aqui Eu tô entediado Amor eu voltei Pra você amor Muito bom E tá aí pessoal Agora a gente pode Tranquilamente Viajar Lá da nossa base Para a área velha Que isso com o Lucas Olha o que ela tá fazendo Olha o que ela tá fazendo Olha o que ela tá fazendo Olha o que ela está fazendo Legal A gente pode chegar rapidamente aqui e lá ao mesmo tempo, beleza? Então, eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje, pessoal. Quer dizer, a gente vai ficar por aqui. Olha o que eles estão fazendo com o próprio coitado do Lucas Legal. Nossa. Olha que chacina. Isso aqui é uma chacina, de verdade. Eu acho que isso devia ser cadeia prisão perpétua. Cadeia. Estou tomando o prez aqui nessa parada. Isso aí, cara. Olha só, gente. Que violência gratuita. Aqui já são os limites. Aqui é você que achar de fita. Mas é isso, então, pessoal. Aqui é saca sem lei. Aqui é cidade indígena. Ah, é. Que pode, né? Manda aqui também. Olha o S lá do outro lado. Vocês querem ler Atravesso Rio, olha. Mas então é isso, galera. É, é fritinatau, gente. Gente, eu estou tentando terminar o vídeo aqui. Mas a gente vai ficar por aqui no vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão curtindo a série, pessoal, não esqueçam de deixar o like. E é claro, como eu sempre peço, não esqueçam de visitar o canal desse pessoal maroto, desse pessoal bem ruê, que é lá. Não para de acertar flecha, não para. No pobre coitado. Eu estou com dor. Olha, ele virou uma parede em chamas. Isso me lembra o show da Rádio Spine, que eu entrei e o cara entrando palco pegando fogo. Não esqueçam, pessoal, de visitar o canal do pessoal aqui, do Júnior, da Mi, o canal dos dois marmotas e o pessoal da galera do Redstone. Todos os links estão na descrição desse vídeo, porque todos nós estamos aqui nos empenhando para trazer uma série muito bacanuda para vocês, uma série com qualidade, beleza? Então, ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima. Falou e fui. Falou e fui.